e aí galera vou compartilhar com vocês mais um mod agora o mod que irá alterar as roupas do cj em certas missões do jogo onde ele vai colocar roupas apropriadas no cj portanto é recomendável ter um cj compatível praticamente quase que original tá se tiver um cj modificado pode ser que ele acabe bugando por exemplo um nicobele que se você estiver jogando com nicobele que no lugar do player do cj acaba buganas roupa então procure utilizar o cj original eu acho que o cj insanity funciona deve funcionar bem eu não vou testar isso agora com o cj insanity se travar qualquer coisa eu falo aquele aquela nova mulher lá a mazin que lá não sei deve funcionar também muito bem então só testando mesmo para saber a publicação aqui do site da mixmods foi essa publicação aqui que me levou ao vídeo anterior a postar o save game tá então tá aqui ó 10 que queres aqui missão outfit aqui vai a vestir o cj com as roupas necessárias para cada momento tá momentos de fazer a missão policial esse dia vai colocar o policial missões de paramédicos vai colocar a roupa de paramédicos e assim por diante recomendo vocês utilizarem que vai aparecer bacaninha que eu deixei editado bacana agora que eu lembrei ó é cj branco a o que eu compartilhei aqui ó já tá aqui ó que eu o primeira modificação que eu fiz para a gta sandra recomendo vocês utilizar esse cj branco aqui foi o mesmo que editei e editei e editei compartilhado pelo sabe na série porque ele tem as roupas de policiais do que eu coloquei brasileira ele vai com samu ele vai alterar os skin bacana tá até compartilhar aqui ó quem compartilhou também aqui o gta o ídolo aqui ó também compartilhou essa música foi tá aí na mix mod eu vou deixar o link na descrição pronto esse dia que eu indico porque é bem levezinho o tamanho da textura é a mesma que o original tá então ó o que vai adicionar aqui ó configuração por ini é vai quando você entrar na academia só vai botar a roupa de boxe roupa de kung fu nas missões de motocross será adicionado desafio blonde corrida roupa de policial nas missões de vigilante roupa de paramédico roupa de cafetão e ativa e desativar hot café remover roupas durante o café o cd vai ficar só de cueca e deixar as mulheres facinhas aqui eu já fiz o download tá aqui o download ó tá vai vir apenas script cléu e o arquivo in aqui pra você fazer alteração está em inglês mas é exatamente ó deixa fechar aqui o que tá aqui ó o boxe ó tudo que tá aqui é o jeitinho que tá aqui ó boxe kung fu dirt bake tá tudo aqui tá a última opção aqui ele vem zero tá pra você fazer a hot café as missões para poder conquistar aquela demora tudo então eu já deixei logo no um aqui assim ao primeiro encontro que você tiver com a namorada você já vai direto né e então aí já está aí então já deixo o número um acionado pego aqui o whisky pra testar já posso colocar direto no na pasta do monte loada que não vai me dar problema e já era eu vou demonstrando direto tá aqui é o policial então quando você for fazer a missão policial eu vou fazer até melhor eu vou fazer melhor vou fazer do jeito que eu tô falando que é pra fazer cadê cadê aqui no site da mixmods deixa eu ver se tem um ano deixa eu ver aqui aqui vou deixar os links direto direto aí cadê aqui vocês vêm aqui não sei porque não apareceu o vídeo aqui do rapazinho lá ó fazer o download ó vou deixar o link aqui ó bacaninha espere os 5 segundos enquanto isso eu vou remover o cj remasterizado deixa eu tirar ele daqui espera que os 5 segundos está vindo download que não é pra vim deleta isso aqui vamos clica aqui na setinha volta lá clica na setinha volta de novo clica na setinha de novo 34 mega levinho nem se compara aos outros que pesa mais de 200 levinho vocês vão fazer o download desse cj ó as roupas chavos aqui deixa eu tirar esse aqui daqui download rapidinho faz da outra porque é leve e tem um monte de cj aqui mas o que eu sei que funciona perfeitamente é isso tá deixar o link aí direto é só o vídeo aqui que 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 não aparece aqui que é o vídeo do do ítalo extraiu a papão pra player data vamos ver se o nosso player vamos ver se ele vai abrir pelo mod loada pega aqui de play ó olha que legal né vamos ver se ele eu acho que ele abre o mod loada está abrindo tudo ultimamente a última versão do mod loada então se j tem que ficar branco de bem leve tá eu acho que já converteram até para android esse cj aí então tão leve que é vem tudo novo olha aí já funcionou já era zero cj aí a boca dele parece que está se mexendo o band cam dá uma escurecida no meu jogo aí quando eu gravo o jogo é bem mais claro que o normal deixou deixar mais claro que eu consigo então missão de paramédicos para fazer a missão de paramédicos você precisa do veículo policial deixa eu selecionar que qualquer veículo policial para ver se altera a roupa ligar e desligar contra john 12 fala já alterou a roupa do cj lá dentro do veículo olha só olha aí que legal ó a roupa da polícia federal que eu editei aqui para ficar bem leve muito leve mesmo tamanho então você já vai fazer as missões com a roupa da hora do policial tá e acho que após ter que esperar esses segundos aí tem uma arma aqui peraí que essa arma que ele te dá quando você tá dentro do veículo policial tá é o quando você entra no veículo da polícia automaticamente ganha essa espingarda 12 aqui deixa eu ver se some a roupa ou fica direto acho que vai ficar a roupa o veículo já era e o paramédico que é o uniforme do samu deixa deixa acabar o segundo para ver se volta ao normal se fica aí ó volta ao normal tá vendo legal hein o segundo é o paramédico então tem que pegar a ambulância cadê qual que é a ambulância se tiver um pack de veículos brasileiro vai ficar melhor ainda então ó quando você entrar no veículo deixa eu ver ah tem que ativar aqui ó 12 e olha aí a roupa do cj ó que bacana hein caramba já tem anos que eu editei esse pacote de roupa ai quando não pode sair da ambulância né não é igual o carro policial mas quando você aciona ó dá pra ver a roupa do cj do samu é toda suja de sangue ele tá com luva eu coloquei bem legal ele tá com luvas aqui ó a calça suja de sangue luva ficou muito top vou deixar o link direto aí pra descrição tá na descrição do vídeo você já vai fazer o download direto aqui ó cadê deixa eu ver ó pra mim não me perder a missão corrida onde é que tem uma corrida aqui rápido aqui corrida corrida aqui de corrida de veículos acho que tem aqui no estádio vamos lá no estádio rapidex teletransporte vamos lá cj cadê o cj olha aqui ó já vai até com o capacete hein ó o capacete louco que eu tinha colocado na época ó essa daqui é uma roupa de corrida piloto mesmo oficial aí tá brasileiro eu esqueci o nome do piloto brasileiro de corridas ó o capacete também ficou muito louco é um crânio é muito louco em é uma idéia muito bacana que eu gostei então só o randinho original desses veículos que é uma porcaria mas tá aí aí é só esperar sair do veículo a outra não posso carregar o jogo mais rápido ainda a outra missão eu acho que é na missão pimp my car deixa eu ver acho que tem que pegar o veículo não me lembro se é bravura ou é broadway será que o veículo da deixa eu ver se é broadway acho que é o broadway aqui ó aperta o r3 ó já alterou a roupa olha a roupa do cafetão inteiro né bacaninha que eu tinha deixado tá ele já alterou também que as roupas originais do próprio cj original né pra qualquer coisa aí e a roupa depois do cafetão tem o que lá cafetão motocross boxing a outra corrida que aparenta ser a mesma ó essas duas corridas aqui é do estádio tem a do motocross que vai colocar um capacete novo também de boxing vamos lá o bom que é o capacete o motocross é aqui ó essa do motocross é aqui em las venturas o estádio de las venturas aqui ó vamos pra lá ali onde aparece o troféu no mapa apareceu lá em cima quase que eu acerto esse mapa aqui não tá tão bem centralizado aí aqui é de motocross ó em las venturas então vamos ver a roupa o capacete já altera o bom que sempre altera o capacete ó que eu tenho vários capacetes diferentes opa opa é o randinho das motos que eu tava alterando aqui os caras já saem empinando essas motos tá empinando assim porque eu estou utilizando um randinho de gta 5 lá que foi compartilhado pela mix mods também aí as motos já sai tudo empinando assim ó os caras ficou até para trás mas olha aí colocou só o capacete no cj ó mas tá bacana ó o capacete aqui muito louco que eu havia editado tá mas o randinho precisa ser ajustado porque eu tava ajustando pra um pack de veículos que eu tava montando pra vocês aí bom aqui é motocross já sabemos na motocross e também tem deixa eu ver karatê karatê deixa eu ver se karatê aula de boxing boxing karatê box é aqui ó no ginásio onde tem aqui o o desenho do peso aqui no mapa o ginásio é aqui mesmo tá é bandicam gravando e tendo que carregar demora mas vamos logo aqui ó no ginásio ai tá aqui olha aqui vamos lá vamos ver se o cj vai tem que estar forte para lutar porque magricela ele não vai então vamos colocar aqui ó músculo para o cj 100% vamos lá se se altera a roupa do cj sim olha aí o cj coloca um boné e os shorts a bermuda que eu editei né e a outra é no kung fu ó deixa eu carregar rapidamente aqui pra gente ir lá ver que roupa que vai colocar para o kung fu a luta de kung fu é lá em san fiero aqui no mapa de san fiero tem o ginásio e aqui ó aqui ó você vai entrar aqui pra fazer o kung fu vamos ver se magrelo vai você é muito fraco magrelo não vai ter que tá forte também vamos lá sai daqui ó colocar o cj forte pra ver se ele vai fazer aí ah tira a calça dele aí ó sem camisa eita e por aí vai eita que agora não dá pra pular e é isso aí ó tem a da moto NGR essa moto aqui essa missão da moto peraí essa missão da moto é aqui ó tô tentando lembrar é perto aqui de um barco é aqui em san fiero se eu não estiver enganado é aqui nesse barco aqui ó eita bugou tudo aqui peraí esqueci que tava dentro da missão carregar aqui de novo ó então a localização aqui é em san fiero tem essa missão do barco aqui ó que eu já fiz eu já tenho até um vídeo aí fazendo essa missão aqui é treta mas é bem legal ó o imã ali ó cadê tem uma moto deixa carregar esse cenário aqui porque pelo amor de eu gravar e ainda carregar ao mesmo tempo vamos ver se vai mais rápido se eu desligar o nb series aqui que pesa não não é esse barco aqui não acho que é aqui ó não é no barco é do lado do barco você entra aqui ó deixa eu ver ali ali a moto aqui ó então ó a moto aqui essa moto então a localização no mapa olha aqui ó pra vocês verem a localização quando vocês forem procurar aí ó se vocês nunca fizeram essa missão eu tenho um vídeo fazendo essa missão é é fogo em deixa eu ver o capacete que coloca ó dessas argolas você tem que pegar todas as argolas nossa mano passei o tempo não colocou o capacete nossa faz tempo já faz anos que eu fiz essa missão aí tem um vídeo não tenho mais habilidade para fazer isso aqui não tinha que programar um caminho todo olha olha que na cagada aqui eu ainda estou pegando e é isso aí galera o hot café eu não eu não vou fazer aqui não vai vou fazer rápido aqui só para vocês verem porque o youtube é frescurento vocês já estão ligados né mas ó com esse novo save game aqui que eu compartilhei com vocês ele está 100% salvo né vocês devem ter visto no vídeo anterior então ó está disponível aqui a essa aqui do coração aqui ó uma namorada dele está disponível então ela vai aparecer a noite aqui ó então tem que colocar para aparecer o ícone de noite ó hora acho que 6 horas não 3 horas 3 horas da manhã ó coloque o número 1 lá que eu mostrei no início do vídeo para ativar ficar mais fácil isso deixa eu desativar universidades porque que memória é essa demorou travou vamos de novo vamos de novo travou tá tá muito pesada que é muita coisa o pc processar ao mesmo tempo esse pacote de textura também que eu estou testando aqui pesa que é um cadedel pacote de textura que estava me atrapalhando aqui pesa demais 3 horas da manhã vamos lá aí ó agora ela aí ela sai e aí e aí e aí e aí e aí e aí agora e isso aqui tem que levar para um bar eu não me lembro disso aqui eu vou tentar a sorte se eu não me engano é o bar aqui ela prefere e aí e aí e aí e aí vamos ver eu acho que é aqui é aqui mesmo e aí 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 agora é só levar de volta e aí 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 e isso aí e aí o dado beleza então galera então vocês testem aí e já era então fui